A mensagem de Anastácia, corrente de pensamentos positivos, também sente profundamente a crueldade cometida pela enfermeira Camila Correia contra um cachorrinho indefeso que covardia. Há quem diga, é só um cachorro, bicho não tem alma. Claro que, neste momento, muita gente, crianças e adultos estão sofrendo, sendo massacrados. Mas, era só um cachorro? Não, não era só um cachorro não, era uma vida, era um mamífero de sangue quente que sentia dor. E mesmo se fosse um animal de sangue frio que dizem que não sentem dor, é terrível a sua eliminação. Aliás, independente de ser sangue frio ou quente, são vidas que devem seguir seu curso normal, natural da vida. Afinal de contas, tem que haver justiça, pois a luta não é somente contra a repugnante atitude covarde de Camila, mas de todos que cometem atrocidades, seja contra cachorrinho de luxo ou contra vira-lata, seja contra quem for desumanamente. Acho que, o que falta na Camila, é o amor a si mesma. E, nessa carência, parece-me que, ao possuir ódio contra si mesma, por não admitir, cometer o suicídio, se achou, então, no direito de tirar a vida, ter um inocente cachorrinho, por intermédio de muita dor, muita pancada. O vídeo mostra esse tipo de coisa. Humanamente, a escrava Anastácia, assim como Jesus, que prega o amor a si próprio, sentiu essa dor e, dessa dor de morte, se encheu de vida. Sabe por quê? Porque acreditava que o amor em si próprio é caminho para bloquear o ódio ao próximo e que a justiça seja feita. Passando pelo passeio público, da cidade sem alma, de duas flores assassinadas, rosa vermelha, rosa branca, um povo preto morto, Gente abandonada, jogada no ar, no meio dos pés dos passantes robôs. Um cachorro gordo, acorrentado, dois esquartejados, galinhas assadas, nos restaurantes, os bichos do mundo, são pratos do dia. E os viveiros vi, os bichos vivos, gritando socorro, 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 socorro! Salve-me quem puder! 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 Passando pelo passeio público, da cidade sem alma, de duas flores assassinadas, rosa vermelha, rosa branca, um povo preto morto, Gente abandonada, jogada no ar, no meio dos pés dos passantes robôs. Um cachorro gordo, um cachorro gordo, acorrentado, Moisés quartejados, galinhas assadas, nos restaurantes, os bichos do mundo, são pratos do dia. Nos viveiros vi, os bichos vivos, gritando socorro, 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 socorro! Salve-me quem puder! 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 Passando pelo passeio público, da cidade sem alma... Vemos que algum algoz fez de tua vida um martírio, violentou tiranicamente a tua mocidade. Vemos também, no teu semblante maceio, no teu rosto suave, tranquilo, rapaz, teus sofrimentos não conseguiram perturbar. Isso quer dizer, eras pura, superior, tanto assim, que Deus devolte, para as planuras do céu, e deu-te, o poder de fazeres curas, graças, e milagres mil. Anastácia, pedimos-te, roga por nós, proteja-nos, envolva-nos no teu manto de graças, e com o teu olhar bondoso, firme, penetrante, afasta de nós, os males e os maldizentes do mundo.